No ar, kart em ação, oferecimento Prisma Soluções em Energia Solar, Térmica e Fotovoltaica em Montemor Estanque Impermeabilizantes e Companhia em Indaiatuba Soluções contra a umidade Casa de Carnes Predileta no Jardim Califórnia em Indaiatuba Lima Restaurante, Tradição e Qualidade em Indaiatuba E Posto Trópicos, quilômetro 105 norte na Via Anhanguera em Sumaré Olá pessoal, bem-vindos ao quadro Kart em Ação Hoje nós vamos passar para vocês algumas dicas de como comprar um kart Seu primeiro kart Estamos aqui com o Mário Sérgio, profissional da área Vai ajudar a gente nessa matéria Mário, obrigado por nos atender Eu que agradeço mais uma vez por estar em Indaiat Fala um pouco para o amigo de casa, dá algumas dicas O que a pessoa tem que se atentar na hora de comprar um kart Bom, comprar um kart é muito semelhante a comprar um carro usado Você tem que tomar cuidado com alguns detalhes construtivos do kart Que ele se desgasta ao longo do uso, em competições Quando é utilizado em alguma pista que tem zebras muito altas Então tem um desgaste natural da parte de baixo do kart Então você tem que levantar É quando você leva até se você não tem experiência suficiente para identificar esses detalhes Levar ou trazer um mecânico, um chefe de equipe Alguém que possa realmente te orientar Mostrar onde que você tem que tomar cuidado em relação a desgaste de eixo Se tem alguma manga torta, se tem barras que estão tortas E o maior detalhe que compromete realmente um chassi quadro são soldas Às vezes as soldas, elas foram feitas porque o dano no quadro foi tão grande Chegou até a seccionar o tubo Então esse tipo de solda compromete muito a qualidade do kart Se você pensar numa competição Pra fazer uma coisa Eu só quero desestressar da semana que eu trabalhei muito Eu quero vir aqui andar É um kart Não, eu quero participar de competições É outro tipo de kart Às vezes você tem que ter chassi homologado Dependendo do campeonato você precisa ter dois chassis novos homologados Então são condutas diferentes que você tem que adotar em função do seu objetivo Qual a dica que você passa pro pessoal? Onde que ele tem que procurar defeitos? Em geral, o chassi tem uma divisão que a gente chama de quadro Quando você desmonta todo o chassi, você fica só com o quadro dele Então muitas vezes entorta o quadro e isso pra uma corrida a performance ser totalmente prejudicada Então é necessário fazer um procedimento que é chamado gabaritagem do kart Então se coloca num gabarito, faz a distorção necessária Pra que coloque realmente novo ou novamente no gabarito Pra que possa ser utilizado Então um detalhe é verificar se não houve um acidente tão grave Que veio a comprometer essa estrutura do quadro que precisa passar por um gabarito Então pessoal, fica a dica pra vocês aí Vai no kartógono, procure um mecânico, procura alguém do meio que conhece pra te auxiliar Assim você não vai correr risco Mário, obrigado por nos atender E vamos deixar um tchau pro pessoal de casa lá Até domingo que vem Kart em Ação, conto com vocês Obrigado Sucesso Você assistiu Kart em Ação Oferecimento Tanacão Pet Shop Tudo para seu amigão Duas lojas em Valinhos e uma em Vinhedo Cato Supermercados A escolha certa é aqui Duas lojas em Indaiatuba Marquinhos Tintas Colorindo a sua vida Duas lojas em Indaiatuba e uma em Itu E distribuidor Dombrejas Express em Campinas